É o Mário e 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 o Mário Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Obrigada! Como é que é? É pique! É pique! É hora! É hora! Marcio Felipe! 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 Tá bom! Tá bom! Não vai ser mais! Opa! Maí, quem faz? O facilitating? Ah! Ah! Vincos! Opa! ====ogueira para Rasmóvi Brasília